No setor 1 do Parque Vila Germânica, os enfeites de Natal já foram substituídos pela decoração da Zomerfest. Agora faltam apenas 4 dias para a conhecida Oktober de Verão. Hoje mesmo, após a última apresentação aqui na Vila de Natal, toda essa estrutura vai ser desmontada para começarem os preparativos para a Zomerfest. Nessas seis quintas-feiras de festa, a organização espera receber mais de 35 mil pessoas. Uma das novidades da oitava edição da Zomerfest é o Biergarten. O Biergarten nós vamos manter o mesmo que esteve durante a Oktoberfest, que agora a gente já utilizou para o Natal. Ele vai fazer parte dessa Zomerfest, dando mais conforto e qualidade a essa edição. Outra novidade é a Zomerplatz, que é uma parte externa aqui próximo ao Biergarten, onde haverá as casinhas de alimentação. E a gente nomeou ele de Zomerplatz, que as pessoas vão poder degustar, boa gastronomia aqui da região. E também é uma área totalmente descoberta, onde vai permanecer o lago que a gente teve agora durante o Natal. Então vai dar esse ar de frescor, que você vai poder curtir as noites de verão ao ar livre. A organização da festa também está fazendo uma ação em Balneário Camboriú para chamar os turistas. Nesse ano elas vão vestidas de frida, que já é um atrativo a mais. As pessoas param, fazem foto com elas e elas já vão convidar para vir à Zomerfest. Em todas as quintas-feiras da festa, vão ter apresentações culturais, música alemã, chopp e também a tradicional culinária germânica. A Zomerfest vai começar às 7 horas da noite e termina à 1 hora da manhã. A entrada vai custar 10 reais. Estudantes, idosos e pessoas de trajes típicos pagam meia entrada. Estudantes, idosos e pessoas de trajes típicos pagam meia entrada.